Diretamente, sabe né, do funk das galáxias Vamo começar, vem Rapaziada que quiser me contratar, é só chamar no seguinte número, valeu? 967-45-2499 967-45-2499 Vamo continuar o que interessa, vem que vem Vem que vem Felipe, vem É Bob Bob Grau Essa só tá foda, viagem Valecia que tá solteiro, cheiroso e com dinheiro Não começa, vem Cabbro, 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 cabbro Eu sou, eu sou o Bersua, eu Fui de malandras Essa tá parando tudo, velho Pois eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Hoje tu me vejo muito inspirada, não tem ouvido ou não curto lorota Vou te arrastar lá pra minha base pra te mostrar como é boa a minha filha Boita, 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 boita Janta, boita, boita, boita Não pode jantar fora, boita, boita, boita Boita, 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 boita Loco que jantar, boita, 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 boita Já acredito na gente Os parceiros piego tomo junto, moleque Que jantar, que jantar Tota a loca no chão Tota a loca no chão Parceiro Alex, tamo junto, Alex Que toque essas gato Tota a loca no chão Tota a loca no chão Tota a loca no chão Que toque essas gato DJ LC tocando piranha, escuta essa DJ LC tocando Vai tomando, velho Escuta essa Que ele pique, bebê, velho Que ele pique, né É negatão, tamo junto, negatão Tota a loca no chão Tota a loca no chão Eu vou chorar, minha mãe não vai ver Eu não tenho a intenção dele Quero dar minha chota e deitir pra beber E não vem me maltratar Tota a loca no chão Essa tá fora Tota a loca no chão E vou fazer de tudo pra facilitar Ai, cara Que tanta loucura de te resistir Fazendo de puta Sabendo que a minha chota Vai se apaixonar nessa pega da puta Ai, cara Que tanta loucura de te resistir Fazendo de puta Vai ser o Jota, tamo junto, Jota Vai se apaixonar nessa pega da puta Ai, cara Que tanta loucura de te resistir Fazendo de puta Sabendo que a minha chota Vai se apaixonar nessa pega da puta Sabendo que a minha chota Alá, viu não? O que não é segredo? O DJ L5 comendo a piranha na rua do peco Alá, tu não viu não? O que não é segredo? O L5 comendo a piranha na rua do peco Alá, viu não? O que não é segredo? O DJ L5 comendo a piranha na rua do peco Isso pra mim não é novidade, sempre roda uma mesmo O sol do peco das piranha na rua do peco Essa tá foda aí Trapelho justo, Trapelho justo, Trapelho justo, Trapelho justo Oi, oi, Trapelho justo, a Trapelho justa No banco, atrás da Volvo que eu vou sentar gostoso Vai, é, li, se, me macheta de novo Vai, é, li, se, me macheta de novo Não curtir, traz da boca, eu vou que você tá gostando Vai, é, li, me macheta de novo Vai, é, li, se, me macheta de novo Eu vou te machetar, vou te botar de tanto boca pra chorar O hélice que te bota, é, li, que te bota, a vida te bota É muito ritmo, muito ritmo Fica de quatro, pipi no rabo Alô CL, safadão Fica de quatro, pipi no rabo Bota a calcinha de lado Toma pi, toma pi, toma pi, vai tomando, bebê Toma piroca, toma piroca do seu macho Olha como um bom destino dela issue, como ela fica rim do Quando sai da barça e depois do a masfi tomou na tenta Olha como a hacer험해요 Ótaria Jota Tamo parceiro Jota, tamo junto Jota E- Application Votaria, 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 Votaria Ela gostou da botada pro chão de cabelo e tapa, meu sem ser carinhoso, ela gosta que nós amassa Vai, safada, vai, vai, safada, você vai sentar na pica tomando, toma, 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 vem Votaria, 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 Votaria Votaria, 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 Votaria Minha amiga explana, quero saber se é verdade, que na troca do justo só tem bíblio do covarde Vem de JLC, só tem bíblio em forquebate, hoje um bobo amarei, fudeu com celebridade Vem de JLC, só tem bíblio em forquebate, hoje um bobo amarei, fudeu com celebridade Votaria, O Auntinnen P citrus aqui, soma, temNe igregral Votaria, 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 Votaria Fode, o da Loloka te dá um sacode Fode, fode, fode Mano, esquina te dá um sacode Eu mamo rápido te dá um sacode Fode, fode Mano, pessoa te dá um sacode DJ ali해�a E te dá um sacode M jargado Majio 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 Js e a Dica ressornada Js e a Dica ressornada Mlaro É o parceiro LD, tamo junto Tu que puxou essa viagem Tá muito foda É o brabo da f*** É o parceiro Alex, tamo junto Eu sou de usar a marinha queixar E agora só da luz Oh, marreta, tamo junto, marreta Ei, do set, cast É só um gostosinho, treino louco da internet Olha os cria quebrando nessa, né? É só um gostosinho, treino louco da internet Hoje tu vou tomar, na sequência de um papo Vou te botar Hoje tu vou tomar, na sequência de um papo Vou te botar Mas é caro alimão que chama as pessoas putas Cara de bandido que faz freio a viatura Os alemão surta com a nossa postura Todo dia armando e com a glória Toma, toma, vem A trinta de maria e elas ficam malucas O DJ GB e elas ficam malucas A trinta de maria Alô, GB, Máximo, tamo junto, hein? O DJ LQ e elas ficam malucas Toma, piro, piro, piro Cada puta, sua filha da puta Puxão de cabelo Parceiro PTK, tamo junto, hein? Toma, piro, cada puta Puxão de cabelo Só porra, tô na tua Taca, 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 taca Vá, 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 vá Taca, 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 taca Tenta dentro dele, dentro dele, dentro dele Se trepa, nóis, 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 se trepa, Vem com todo esse ódio, pode descalcar em mim Me joga com força na cama, tapa na minha cara e me empurra tudinho Eu já hoje R.L.C. T.T.N. Tenta É o DJ LC, é o brabo da putaria Tenta, 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 tenta Com a Chequinha Sou DJ Alex, é o futebol media pro para com a chequinha com a chequinha se tu gamar, eu só lamento eu já falei pra tu não se apegar se tu gamar, eu só lamento a tropa de Mari, é só sem amor só o bandido um putal que não tem a tropa de Mari, é só sem amor só o bandido um putal que não tem jdj jgp o moleque é putal Ele não tem DJ Alicê, o moleque é putão Ele não tem Saideira rapaziada, saideira 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 Ele é pique Logo mais eu lançou Saideira 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 Ah, tem que receber Vou me segurar Se não me encarar Se não me abraço Se não me abraço Se não me abraço Se não me abraço Os óculos do céu Eu falo isso lá Existe lá Pra mais se amar Tamo junto minha tropa Logo logo SETCAST 002 Parou no TUDEM